Olá, você já se questionou sobre qual é o propósito da sua vida? Tem a sensação de algo a realizar, algo que só depende de você? Ou então, você já sentiu uma espécie de vazio existencial, sem nem saber o motivo pelo qual você se sente assim? Se você respondeu sim para alguma dessas questões, então eu lhe convido a participar do curso Programação Existencial E entender essa noção do propósito de vida a partir de um paradigma mais transcendente, uma visão transcendental da vida Que é justamente o paradigma consciencial Nós teremos a versão do curso em português no dia 18 de julho, das 9 da manhã e 5 da tarde E a versão em inglês no dia 25 de julho, também das 9 da manhã e 5 da tarde Participe, venha compreender, refletir a fundo o que é a sua Programação Existencial E se você quiser mais informações sobre o curso, acesse www.apexinternacional.org Aguardo você lá!